Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Dicas Kong E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como ganhar um jogo Em troca vocês vão ter que fazer um vídeo pra esta plataforma aqui, a Gamehag Vou deixar o link aí na descrição pra vocês clicarem e se cadastrar na plataforma Caso vocês não se cadastraram ainda Lógico que não é um jogo lançamento que vocês vão pegar, tá? Já já a gente vai ver a lista de jogos que vocês podem pegar aí fazendo esse vídeo Bom, o que você vai ganhar fazendo esse vídeo? Como é que é o esquema aqui, tá? Você vai ganhar a moeda aqui do site, tá? Que tipo de moeda são essas? São essas pedrinhas aqui, ó Juntando essas pedrinhas você pode trocar por vale-presente ou gift cards na Steam, tá? Incluindo esses jogos aí Então aqui vocês vão ganhar 2 mil, deixa eu ver aqui, ó Criar um vídeo para o YouTube, tá? Então vamos entrar aqui pra ficar mais fácil Vamos começar no começo aqui Porque vocês vão clicar e vão entrar aqui logo no início Então vou clicar aqui pra mostrar pra vocês que lugar que é Vocês vão aqui em conseguir mais aqui, ó Tá logo aqui em cima, tá? Aí vocês vão clicar em mais aqui, ó Aí aqui tem todas as formas que você pode utilizar pra ganhar gemas, tá? E criar vídeos para o YouTube é uma delas Então vocês vão criar aqui, tá? Criar não, vão clicar aqui Invoca um vídeo para nós e consegue 4 mil e 24 gemas, tá? Então qual que são os requisitos pra você fazer isso? Tá aqui, ó Preparar um vídeo sobre a GameHag Você vai criar um vídeo falando sobre a plataforma Como funciona, como você pode ganhar gemas, como você pode trocar por prêmios, por exemplo, tá? Você vai fazer uma review, tá? Uma análise Melhor dizendo Tá segundo Introduz o URL do seu vídeo e faz um clique no botão enviar, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o vídeo Como eu tô fazendo aqui agora Não sei se esse vídeo vai ser válido Mas eu vou tentar enviar pra ver Esse vídeo que eu tô fazendo, tá? Quem sabe eu ganho aí 4 mil e 24 pedras Eu tô com 3.280 Já dá pra pegar um joguinho bom aí É... Introduz o URL, tá? Espera até a nossa equipe Veja e avalie o teu vídeo, tá? É um ponto importante Então vocês têm que caprichar no vídeo, tá? É... Explorar a plataforma Explicar direito aí pros seus usuários Como funciona o GameHike Porque alguém vai analisar o vídeo Pra ver se está legal E vai ser aprovado ou não Espera até a nossa equipe Veja e avalie o teu vídeo Para que possas aproveitar o teu prêmio Em forma de GA, tá? Quanto estás pronto Se proporciona um link do vídeo, tá? Vocês vão colocar o link aqui, ó Tá? E vão clicar em enviar Beleza? Aí, feito isso Só basta esperar Para que o vídeo seja... É... Seja feito Então 4 mil e 24 O que que dá pra comprar com 4 mil e 24 gemas aqui, tá? Então a gente vai entrar aqui pra ver Tá? Vamos clicar aqui em receber prêmios, ó Vamos lá Deixa eu ver prêmios Então vamos colocar aqui por... Ó, de cara aqui Dá pra pegar Fallout 3, ó Que é 999 Ainda sobra 3 mil Então vamos pegar aqui por... É... Preço Preço ascendente Fica mais fácil aqui Então aqui vamos pegar aqui Vamos ir um pouco mais além aqui Aqui ele mostra as coisas mais baratas primeiro Tá? Então aqui tem os joguinhos que são mais baratos 599, olha só Aqui não tem nenhum jogo famoso aqui Battlefield 3 Close Quarters The Darkness 2 899, ó Aqui já começa a vir os mais... Os mais parrudão Tá? Vamos lá na página 5 Tá? Aqui 299 Ainda dá, ó Aqui Assassin's Creed Chronicles India Reparem The Walking Dead Tá? Outlast, ó 1999 Dá pra pegar Ainda sobra 2 mil Tá? Lego Marvel's Avengers Tem mais aqui, ó The Sims 3 Tá? The Evil Within Vamos pra página 7 pra ver Ainda dá pra pegar, ó 4 mil É... Bioshock Tomb Raider aqui Paladins Crystals Hum... Deixa eu ver aqui Call of Duty Ghosts Tá? 3.399 Ainda dá pra pegar Rise of the Zone of Rome Left 4 Dead Então tem um monte de coisa que dá pra vocês pegarem aqui, ó Apenas se o vídeo de vocês forem aprovado, ó Overcooked Jogo conhecido também Deixa eu ver aqui 4... Ainda estamos no 3.999 Aqui 4 mil Tá? Então aqui já não dá pra pegar Hitman Absolution Acho que esse daqui não dá pra pegar ainda Porque Se não dá Se não alcançar Qualquer tarefinho que você faz aqui Você completa Tá? Vocês podem trocar por todos esses jogos aqui Que a gente acabou de ver Mass Effect aqui também vai faltar pouco Nessa página aqui tudo vai faltar pouco Assassin's Creed Rogue Tá? É isso aí, pessoal Só fazer o vídeo ali, ó É... Esperar a aprovação E boa Tá? Então, é... Vou deixar o link Da GameHag na descrição aí do vídeo Pra vocês clicarem E fazer o cadastro de vocês Caso ainda não tenha Beleza? Então essa é a dica de hoje Se você gostou Deixa o seu gostei Se inscreve no canal Se você estiver aqui pela primeira vez A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E... Beijo Do nego